FIA e Fórmula 1 estudam maneiras de parar a Red Bull, e uma delas que está sendo falado pelo automotor no esporte é o banimento do DRS na classificação. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois é, já temos a nossa primeira metodologia da FIA, da Fórmula 1, para tentar parar a Red Bull, coisa que falaram que não tentariam, mas a princípio vão tentar sim. A matéria do automotor no esporte eu vou deixar aí embaixo. Vou deixar também uma matéria do Planet F1, mas é basicamente a mesma coisa. Inclusive a própria matéria do Planet F1 cita a do automotor no esporte como a fonte principal deles. Bom, eu sempre falo para vocês que quero ver competição. É absurdo o que Max Verstappen e Red Bull estão fazendo. Eles estão de parabéns, estão sendo perfeitos. Não há discussão quanto a isso. Mas claro que como fã de esporte, antes de qualquer coisa, eu quero ver competição. E não, eu não acho que equilibrar tudo, nivelar todo mundo é a melhor decisão. A Fórmula 1 vende muito a questão da rivalidade e a rivalidade vende muito mais do que uma categoria equilibrada, acredite. Só que no momento nós não temos rivalidade. E eu sou contra você ficar intervindo no meio de uma temporada para tentar moldar o campeonato. Isso tem acontecido nos últimos anos e acontece desde que a Fórmula 1 é Fórmula 1, mudança de regra no meio, etc. O que está acontecendo agora, pelo que está sendo dito nessa matéria do automotor no esporte, é que há sim uma ideia da FII da Fórmula 1 de banir o DRS durante a classificação. Qual seria o efeito disso? Basicamente, nivelar a galera, porque a Red Bull tem um ganho muito absurdo com o DRS aberto. Então na classificação você daria um a mais. E eu até falei num outro vídeo aqui no canal. A classificação tem sido mais empolgante do que as corridas, porque você tem mais imprevisibilidade. Você pode ter um outro piloto fazendo a pole position, uma coisa um pouco diferente. Então vamos aqui a um comparativo que a própria matéria coloca. Na Urruge, por exemplo, no último grande prêmio agora da Bélgica, Lewis Hamilton passou na Urruge a 313 por hora, foi o mais rápido. Sérgio Pérez e Verstappen passaram a 307, ou seja, um ganho considerável do Hamilton em relação às duas Red Bulls. Só que logo depois da Urruge e da Radelion você tem a reta Camel. E no final da reta, no Speed Trap, você tem o Hamilton passando a 333, enquanto a Red Bull do Verstappen estava a 340 e a do Pérez a 338. Ou seja, invertemos a situação. Enquanto na Urruge você tinha uma Mercedes mais rápida, quando abriu o DRS lá no final da reta, a Red Bull já estava bem mais rápido. Inclusive o Mike Elliott da Mercedes falou que é inacreditável o tempo de volta que a Red Bull ganha quando está com a asa traseira aberta. Para a corrida, Red Bull, Ferrari e Hamilton escolheram asas traseiras com downforce mínimo. Enquanto a McLaren só tinha asa traseira mais pesada, vamos dizer assim, de downforce, mais carregada. E o Russell também preferiu uma asa com mais downforce. Isso é normal na Bélgica, tem gente que vai para mais downforce e outros para menos. Em tese, quanto maior a asa traseira, maior o efeito do DRS. Por isso, na teoria, tanto a McLaren quanto o George Russell deveriam ter se beneficiado bastante do DRS por conta dessa asa traseira. Russell conseguiu o maior ganho de todos com 24 km a mais por hora quando abria a asa traseira, ficando à frente, por exemplo, da Red Bull ou da Ferrari que estavam com uma asa menos carregada. Já a McLaren ganhou apenas 15 km, o que mostra que aí já é um problema da McLaren em si. Eles não conseguem desenvolver o seu carro, a sua asa, para ter um ganho positivo como o do George Russell, por exemplo. Então, mesmo com uma asa mais carregada, que era para dar um efeito mais imponente para o DRS, a McLaren não conseguiu ter uma grande diferença na velocidade. A Red Bull ganhou cerca de 20 km por hora, lembrando que estava com uma asa menos carregada. A Ferrari não ficou muito atrás, ganhando 19 km. Já a Hamilton, que estava com a asa menos carregada do que o Russell, fez apenas 13 km mais rápido com a asa aberta. Ou seja, a conclusão que se pega disso, inclusive na matéria citada, zonas de DRS prolongadas, aquelas zonas muito longas, retas muito longas, geram um ganho muito grande para a Red Bull em termos de tempo. Retas como a da Hungria, que são mais curtas, as duas zonas de DRS ficam em pontos curtos, não causam tanto efeito assim. Agora, retas como a da Bélgica, da Áustria, ou até mesmo o que nós vamos ter agora em Monza daqui a pouco, são retas que beneficiam demais a Red Bull e, por isso, a FIA e a Fórmula 1 já estariam estudando essa possibilidade de retirar o DRS nas sessões de classificação. Como disse, o intuito é fazer com que a Red Bull tenha mais dificuldades nas sessões classificatórias. Só que o contra-efeito disso é que na corrida não vai ter nenhum impacto. Nós sabemos que a Red Bull tem um carro muito superior, você ainda tem o fator Verstappen que está fazendo o carro ficar mais superior ainda, já que o Pérez, como temos falado, é uma Red Bull alcançável. Então, fatalmente, mesmo largando de terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo, vai vencer a corrida. Mudar o qualifying não vai alterar o resultado da corrida, a não ser que seja uma corrida tipo Mônaco, tipo Singapura, mas mesmo assim o DRS nessas pistas não é tão longo, então o efeito não seria esse. Você não teria um efeito prático do DRS contra a Red Bull nessas pistas. As demais pistas, aquelas que têm retas mais longas, são justamente as que você tem mais possibilidades de ultrapassagem. O efeito na corrida não muda. Então a Fórmula 1 estaria deixando bem claro que ela quer a emoção no sábado, porque já sabe que no domingo não vai conseguir parar a Red Bull, e você não vai simplesmente também bani o DRS no domingo, porque senão ninguém passa ninguém. Infelizmente, a geração de carros faz isso, né? Já desde o início dos anos 2000 é isso. Se você não tem um carro mais mecânico para poder estar andando próximo e fazendo ultrapassagem, já era. Nesse caso, os carros são aerodinâmicos já há muitos anos, e eles precisam do DRS para fazer ultrapassagem pelo simples fato que o DRS virou uma muleta. Eu sou totalmente contra esse tipo de abordagem da FIA de artificialmente ficar querendo minar as equipes. Lembra da DT-39 no ano passado, o tiro saiu pela culatra. Dessa vez, o tiro vai sair pela culatra? Não sabemos, o mais provável é que realmente dê uma embolada nas sessões de classificação. Ainda assim, não acho bom. Mesmo que você tenha mais imprevisibilidade nos qualifais, não vejo com bons olhos esse tipo de atitude. Parar artificialmente uma equipe não é algo legal. Você tem que dar condições para que as demais cheguem, e essa condição já existe, que é o escalonamento de túnel de vento. Além do teto orçamentário que impede a Red Bull de injetar dinheiro infinito. Tem um pessoal que defende, mas o teto orçamentário está minando a Mercedes. É só você ver o que aconteceu com a própria Red Bull enquanto a Mercedes dominava. A Mercedes tinha dinheiro infinito, a Red Bull também. Só que como a Mercedes já tinha um projeto melhor nascido, ela não conseguia ser ameaçada pela Red Bull, enquanto a Red Bull, mesmo gastando dinheiro, tentou de todas as formas e só foi chegar em 2021. Então ter o dinheiro infinito não é garantia de que vai ter sucesso. A questão aqui é você limitar mesmo, limitou o desenvolvimento e tal. Beleza, agora, na pista, depois que os carros foram concebidos, não vejo com bons olhos e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também te convido a fazer suas compras de jogos lá na Instant Gaming pelo link do canal que você ainda ajuda o canal e economiza uma grana. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!